A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim te encontrar E te contar o tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que tô aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que tô aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua com certeza está de prova As noites em claro que eu vivi sem você Lua, oh lua Diz pra ela que tô aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que tô aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que tô aqui Lua, oh lua Diz pra ela que tô aqui Chorando, esperando ela voltar Melodiazamos 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 Melodiazamos